É hora de falar de soja por aqui e a gente traz o valor de referência para o valor pago pela saca de 60 quilos do grão nos principais portos do país. Você já viu aqui hoje que o Porto de Santos, que contava com manifestação de caminhoneiros até a noite desta última quinta-feira, registra agora fluxo voltando ao normal, fluxo de caminhões retornando à normalidade. Os caminhoneiros que lá estavam fizeram um acordo com representantes do governo e paralisaram, portanto, a manifestação. Com isso, o Porto de Santos volta a operar com normalidade a partir desta sexta-feira. Bom, de acordo com a Granos Corretora, não há ainda valores de referência para a saca da soja no Porto de Santos, mas há para os valores negociados no Porto de Paranaguá. O valor pago pela saca de 60 quilos do grão hoje está em R$ 89,00 para pagamento e entrega no mês de junho.